Os homens do Emanhead parecem ter uma autoconfiança exagerada. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí? Boa noite. O Emanhead é doido? Thank you. Calma, amigo. A polícia vem a caminho. Uma mensagem ao Yuri e a polícia vem a caminho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL